O senhor diria pro brasileiro que já foi às ruas, mas agora tá com receio de ir às ruas, porque qualquer coisa numa decisão, num inquérito do fim do mundo, manda todo mundo pra cadeia. Olha, eu diria... Sem o devido processo legal e sem o direito a ampla defesa. Eu diria que ir pras ruas, pra fazer oposição a esse governo, ir pras ruas, pra fazer oposição contra abuso judicial, ir pras ruas pra defender a nossa democracia, não é um direito, é um dever nosso como cidadão. Porque a tirania, isso o Jordan Peterson fala muito bem, que é um grande psicólogo que tá hoje nos trends mundiais, ele diz, a tirania cresce quando os honestos e os democráticos aceitam com medo os tiranos. É aí que a tirania cresce. Portanto, a gente não pode ceder o medo. Eu sou ameaçado, eu já fui atropelado por gente da MST, o Eduardo Cardoso, sobre comando da Dilma, já mandou fazer dossiê sobre mim quando eu tinha 19 anos de idade, eu já fui agredido, já tomei garrafada na cabeça, ameaça de morte, já tive que ter escolta policial, porque o sujeito falou que ia me matar naquele horário, naquele local, daquela maneira. O MBL tá sendo agora. Daquela maneira, o MBL tá sofrendo uma série de agressões e a gente não se deixa intimidar. A gente continua acordando, levantando e levantando a cabeça contra a tirania, porque se você deixar a tirania te intimidar, ela ganhou. E aí acabou o jogo.